Quem plantar a paz Vai colher amor Um grito forte De liberdade Na estação primeira Ecoou Atenção nação aguerense Queremos paz Muita paz Quem plantar a paz Vai colher amor Um grito forte De liberdade Na estação primeira Ecoou Quem plantar Quem plantar a paz Vai colher amor Um grito forte De liberdade Na estação primeira Ecoou O clarão O clarão do céu Que dominou Mangueira Surgiu um caminho de luz Pra mergulhar Na história Do Egito Um faraó Poder e riqueza Cruel de irania E o mundo Sonhava na fama Curitiba Do Egito Ali nasceria Lutua Lutua Nas águas do Nilo A esperança De anjo venido Criado No luxo da cor Enfrenta O deserto sagrado O reino É o vento É o vento Que sopra a poeira Segue o homem Em busca da fé Do alto Uma voz Anuncia A certeza De um novo dia É o vento É o vento Que sopra a poeira Segue o homem Em busca da fé Do alto Uma voz Anuncia A certeza De um novo dia Moisés Moisés Desabira o rei A ira divina Desaba na terra Libertação E no gesto encantado O mar virou passarela Descrença A ilusão Doou a nossa adoração A vontade de Deus É a vida A verdade Foi revelada A humanidade Mostra pro mundo O Brasil É o Brasil O caminho Da felicidade Quem plantar Quem plantar A paz Vai colher a dor Um grito forte De liberdade Na estação primeira É voou Quem plantar Quem plantar A paz A paz Vai colher a dor Um grito forte De liberdade Na estação primeira E voou Um clarão Um clarão No céu Iluminou Baranqueira Surge um caminho De luz Pra mergulhar Na história No Egito No Egito Um faraó Poder e riqueza Cruel de larguia E o povo Sonhava na lama Por um pecador Por um pecador Ali nasceríamos Do alto Nas águas Unimos A esperança Guiando o venino Criado No luxo da cor E o vento Deserto Sagrado Regino É o vento É o vento Que sopra A poeira Sendo o homem Busca da fé Do alto Uma voz Anuncia A certeza De um novo dia É o vento Que sopra A poeira Sendo o homem Busca da fé Do alto Uma voz Anuncia A certeza De um novo dia Pois é Pois é Que sopia o rio A ira divina Desava na terra No comer Intercação E no gesto encantado O mar Virou passarela Estrença E ilusão Doou a nossa adoração A vontade de Deus É a lei da verdade Muito certo É a lei da humanidade Mostra pro mundo O Brasil Meu Brasil O caminho da felicidade Quem plantar Quem plantar A paz A paz Vai correr a dor Um brilho forte Um brilho forte De liberdade Na estação primeira Eu voou Quem plantar Quem plantar A paz A paz Vai correr a dor Um brilho forte De liberdade A estação primeira Eu voou Minha mãe da humanidade Minha mãe da humanidade Minha mãe da humanidade Minha mãe da humanidade